Música Olá, boa noite, seja bem-vindo à segunda volta. Já é conhecido o calendário do próximo Campeonato de Açores de Rallies. A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting já anunciou as provas e as novas regras para 2013. O campeonato começa em Abril e termina em Outubro. Vamos ver o quadro com todos os rallies do CAR de 2013. O campeonato começa a 25, 26 e 27 de abril com o SATA Rally Açores que este ano pontua para o novo Campeonato da Europa de Rallies. Depois, a 17 e 18 de maio, numa organização do 3º Automóvel Clube, realiza-se o Rally Sical. Em junho, a 14 e 15, o campeonato viaja até o Feal para o Rally Ilha Azul organizado pelo Clube Automóvel do Feal. Depois, segue-se nos dias 13 e 14 de julho, em São Miguel, o Rally Alemar, organizado pelo Grupo Desportivo Comercial. Em agosto, a 9 e 10, o habitual Rally de Santa Maria, da responsabilidade do Clube Asas do Atlântico. Em setembro, nos dias 27 e 28, Rally Ilha Lilás na 3ª e tal como o ano passado, o campeonato termina na Ilha do Pico com o Rally da Ilha Montanha, que está marcado para os dias 25 e 26 de outubro. Ao todo, são 7 provas, mas só contam os 6 melhores resultados. Cada Rally do campeonato terá uma Power 6, com uma pontuação extra de 3, 2 e 1 pontos para os 3 mais rápidos, à semelhança do que acontece nas provas do Mundial. E para esta época, os regulamentos seferiram algumas alterações, tudo para baixar os custos em altura de crise. E uma das novidades que está a causar algumas dúvidas é a proibição da gasolina especial nas provas do Campeonato dos Açores, ao contrário do que acontece nas provas do Campeonato Nacional. Esta nova medida agrada a alguns pilotos, mas outros têm muitas reservas. Há quem defenda que se devia manter a gasolina tal e qual como estava. Há quem defenda que a gasolina comercial reduz significativamente os custos. Ora bem, oxalá que sim. Acima de tudo, que tornará as provas mais competitivas, uma vez que reduz a diferença entre pilotos, aqueles que usavam e aqueles que não usavam. Certamente que, na minha opinião, não vejo uma liderança pré-definida de demora, que é óbvio, seja posta em causa por uma medida de insatureza. Tudo o que seja reduzir custos, obviamente que estamos de acordo. Nesse aspecto, a gasolina funciona da seguinte maneira. A gasolina especial é mais pura do que a normal. Ou seja, consegue-se ter tabelas de compressão dos carros maiores, maiores entradas de ar, gasolina e maior pressão de turbo. Acontece que, no meu caso, que uso motor normal, eu não consigo tirar grande benefício disso. Obviamente que quem tem motores modificados e consegue tirar benefícios disso, irá ficar chateado com essa medida. Existem motores que estão 4 vezes mais do que o motor normal. Portanto, no meu ponto de vista, irá reduzir em muitos custos. Terá que se fazer novas mapas, um novo mapa. Alterar no carro é uma coisa que não é muito dispendiosa. Alterar-se o mapa para a gasolina normal. E, no futuro, os carros terão que meter os carros com menos pressão, porque se não partem, obviamente partem, e penso que isso é benéfico. Essa medida é benéfica. Em relação, concretamente, à do combustível, para mim, diretamente, não faz diferença nenhuma. Acho que nem para mim, nem para 80% ou 90% das pessoas correm no campeonato. Porque, efetivamente, quem utilizava essas gasolinas eram os pilotos de topo, não é? O nosso campeão e o todo o time além-mar, e mais dois ou três pilotos é que utilizavam isso. Portanto, havendo, se é que há, um benefício de custos por essa medida ser aplicada, é apenas para esses quatro ou cinco pessoas. De facto, por exemplo, para mim, e acho que para 80% das pessoas correm, como já disse, que já usavam a gasolina da bomba, nada muda. Se o objetivo era nos tornar mais próximos a nível competitivo, se calhar tem alguma diferença, mas, sinceramente, eu acho que nós não andamos atrás deles, não é só por causa da gasolina. Em relação ao combustível, eu, sinceramente, acho uma medida que só vai gerar controvérsia. No seu início, ela era, supostamente, uma medida para trazer mais pilotos para o campeonato. Eu, sinceramente, não acredito que venha nem mais um piloto para o campeonato em função desta medida. Era suposto reduzir custos. Acredito que, em alguns casos, possa reduzir, mas são muito poucos, porque, vejamos, todos os pilotos que usavam a gasolina especial vão passar a usar a gasolina normal. Portanto, até em termos de competitividade, será a mesma coisa, porque todos os que lutavam para alguma coisa no campeonato já usavam a gasolina especial. Todos os outros que não usavam a gasolina especial vão continuar a não usá-la, portanto, não há nenhuma redução de custos. E os que têm que mudar os mapas agora da gasolina especial para a gasolina normal vão ter custos com isso. Como é evidente, se quiserem ter o seu carro bem afinado, competitivo e fiável, vão ter custos que facilmente são diluídos pela diferença de cerca de 400 euros por rally, que é a diferença do uso da gasolina especial para a normal. Eu acho que não são 400 euros que tornam um projeto competitivo viável, portanto, se ele já não existe, não é por esses 400 euros. E, no fundo, acho que foi uma medida, abri-se aqui a um precedente muito complicado, na minha opinião. Portanto, foram meia dúzia de pilotos que mobilizaram todos os outros que já usavam a gasolina normal e com metus atmosféricos e com isso. Portanto, não lhes faz diferença nenhuma. Foi um assinal de papel porque não lhes faz absolutamente diferença nenhuma. Agora, quem quer fazer as coisas a sério e vai ter, com certeza, o meu caso, eu falo por mim, vai ter um custo acrescido com isso para fazer os novos mapas, trazer novamente os técnicos, para já não falar em outras situações, como, por exemplo, um colega meu de equipe, o Luís Miguel Reigo, é patocinado pela ANI, tem um contrato a dois anos. Esta foi uma medida sem aviso prévio. O que é que se faz agora? Afasta-se um patocinador que ainda acredita nos ralís. Portanto, não vejo grandes benefícios, muito sinceramente. Para não falar, o mais importante de tudo, que foi o próprio Presidente da Federação Portuguesa, não quis aplicar a medida no Campeonato Nacional de Ralís porque é da opinião de que aquilo que não se pode controlar deve-se liberalizar e deixar como está. E disse muito bem, eu acho que sou totalmente da opinião, vamos criar aqui uma medida que, se não se pode criar no continente, não me perguntem como é que se pode controlar nos ossos, não existe nenhuma empresa para fazer as análises à gasolina. O fato de se abastecer só num posto combustível não traz nenhuma garantia que mais à frente um piloto não abasteça ilegalmente com uma parte da outra gasolina e possa continuar a usar os mapas especiais. Portanto, acho que não faz sentido nenhum. Muito sinceramente, não vejo que isso taga nenhuma mais-valia de imediato ao Campeonato. Acredito sim que no próximo ano estaremos a voltar atrás. Mas isso, pronto, acho que saberia que é um precedente. Não se consultou os principais pilotos. Portanto, a Federação tomou uma posição em função de um documento assinado por alguns pilotos, mas também a votos que não assinaram e que não puderam manifestar a sua posição. Connosco em estúdio temos Carlos Decmota, Diretor da Federação Portuguesa de Altenabilismo e Karting e Luís Pimentel, que representa os pilotos da Ilha de São Miguel. Boa noite a ambos. Obrigado de terem vindo. Antes de mais, Luís Pimentel, comece por si. Esta proibição da gasolina especial nos Açores foi a pedido dos pilotos. Foram todos ouvidos? Sim. Em primeiro lugar, quero desejar a todos um feliz 2003. Três e votos e pensamentos positivos para todos. Ora bem, eu como representante dos pilotos, claro que tive a preocupação de não só me documentar, porque todos me pediram, sobre vantagens de não que teria passarmos para a razão normal. Há países que já seguem essas ideias. Tenho aqui no caso do campeonato da Finlândia, campeonato da Alemanha, da Suécia, Inglaterra, todos eles adotaram, e são países ricos, adotaram essas medidas por uma questão de reduzir custos, que é basicamente uma das primeiras medidas que os pilotos quiseram tomar. Sim, mas por cá, os pilotos foram todos ouvidos? Sim, sim. E foi unânimo? Claro que, como tudo, há sempre um ou dois, mas posso dizer que nós tivemos, e eu tive a preocupação de serem os próprios pilotos a mandarem para a Associação de Clubes e para a Federação, penso que, atenção, estou a falar de pilotos que usavam aquela gasolina e deixaram de usar. Estamos falando aí a média de 10, 12 pilotos que assinaram. Não estou a falar de pilotos que nunca usaram essa gasolina. E a grande preocupação deles, eram várias, mas a grande preocupação deles era o seguinte, nós não temos essa gasolina cá. Era um problema pouco a pouco a gasolina, porque tínhamos que, por cá, temos que a transportar nas nossas carrinhas inter-ilhas, que é uma ilegalidade. Tudo bem, corre, tudo bem, mas um dia que não corra, pode ser um chatice. E se todos sabem que é ilegal transportar gasolina, nós não podemos fazer, e fazemos, infelizmente. Sim, mas qual é a mais bonita desta nova regulamentação de proibir a gasolina especial? As contas feitas... O que é que vai trazer de novo ao campeonato? Eu não concordo com o Ricardo, sou num ponto. São cerca de 20% do que você consegue preparar no orçamento. Sou no caso do Sata, e o Ricardo sabe porque também lheu um carro a ele, e o Rui Torres, que é um piloto que também luga carros, têm dois programas quando você luga com gasolina especial ou sem gasolina especial. E essa diferença é de 20%. Numa prova, ou seja, para o campeonato, e se a fazer contas, aplica-se igual. Você num campeonato que tem um orçamento de 20, 25 mil euros, dá para par de 5 mil euros, é para mim muito dinheiro. E para todos os pilotos que eu vi, acharam que era muito dinheiro, principalmente porque também podem testar mais, e estavam em desvantagem àqueles, em relação àqueles que tinham mais apoios, que podiam testar mais, atenção. E aí a ideia deles era que se houveram regras, aliás, como se faz em outros países, todos poderiam testar, já não há desculpas de um piloto poder estar mais bem preparado do que outro para um rally. E aí, claro, com a vantagem também, só a diferença, no final de uma época, de falar para quem faz uma época e para quem quiser discutir as primeiras posições e testar muito. Faz aí na ordem dos 20% do orçamento, há muito dinheiro, e para muita gente há muito dinheiro, principalmente numa fase em que estamos aqui todos preocupados em reduzir custos, não estou a dizer que é por causa do gasolina que um piloto pode correr ou não, mas há vários. O meu pai sempre mencionou que as contas pequeninas, todas chamadas, dão conta grande, e nós temos que pensar em que vários itens, todos chamados, mesmo pequenos, no final da época, para se ganhar e infelizmente... O seu objetivo foi baixar os custos de... O meu, eu simplesmente sou representante dos pilotos, quis ouvir, tudo o que me pediram eu fiz, e atenção que, graças a Deus, pela primeira vez que eu dou os parabéns, porque todos os pilotos estão unidos, tivemos até um jantar de Natal, que tivemos todos juntos e discutimos assuntos, e nas reuniões que temos tido, estamos todos num bloco, o que é importante, todos dão-se as ideias, todas as ideias são apresentadas. E já vamos falar das ideias desta Comissão de Pilotos de Ilha de São Miguel. Deixe-me só perguntar aqui ao Sr. Carlos Deque Mota, Diretor da Federação Portuguesa de Autonismo e Karting, esta nova medida vai ser aplicada nos Açores, ao contrário do que acontece nas provas do Campeonato Nacional. Luís Pinto Freitas, em declarações ao jornal Autosport, diz que não homologou esta decisão porque não havia forma de controlar. Pergunto-lhe como é que vai ser controlada essa utilização da gasolina especial aqui no Campeonato dos Açores. Boa noite. Em primeiro lugar, várias destrinças a fazer na sequência das afirmações dos pilotos, vejo que a maioria pôs um enfoque na redução de custos. Eu julgo que é preciso termos em conta que qualquer atividade, qualquer evento desportivo, tem responsabilidades na sociedade em que se insere. O automobilismo, já se sabe que, per si, é um desporto caro. Numa altura em que há várias complicações, eu chamo de complicações para não pôr outros termos muito usados na televisão, que são tristes. A nossa sociedade, com certeza, que não veria bem que se estivesse a gastar 7 euros por litro de gasolina, há que ter em conta que o desporto automóvel tem que viver com fatores rodeados de fatores positivos. E todos nós sabemos também que, quando há um acidente, merece logo as primeiras páginas de estudos, os judiciários, sejam televisivos, sejam radiofónicos, ou seja, em suporte de papel, suplantando uma vitória até de um piloto local numa prova mundial, etc. E, portanto, havendo esta tendência para aproveitar ou enfatizar algo que possa não ser olhado de uma maneira mais simpática, uma federação tem também esses fatores sociais a ter em causa. Esta foi uma das preocupações, e não foi só uma preocupação dos Açores. Foi uma preocupação, e justiça seja de feita, parte... Dos pilotos de cá. De cá, mas por arrasto já da madeira. Isto não é uma situação nova, isto não é uma situação que se faça em Portugal. Como disse o Luís Pimentel, e muito bem, isso já se faz pela Europa toda, que por acaso até é rica, ou talvez até não seja por acaso, e que não faz de rica. E nós levamos já muitos anos a fazer de ricos. A grande dúvida é porque é que no continente, não é assim, nos Açores vai ser assim. É porque não é por ser um local diferente, é porque nós nos regemos... A Federação, e como disse há bocado, e já vou responder a essa pergunta do seu Presidente, a Federação é um órgão colegial, não é um órgão presidencial, é colegial. Todas as ordens de trabalho que são postas em cima da mesa, nas reuniões mensais, são analisadas, discutidas e votadas. Portanto, não apareceu, tanto quanto eu estivesse presente nas reuniões, nenhum documento bem elaborado, como foi feito pelos pilotos dos Açores, a justificarem determinadas notas, com o fator de ter aparecido também a região autónoma da Madeira, e eu sublinho a palavra autónoma, autónoma, e eu sublinho a palavra autónoma,